A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas alerta para a baixa procura pelas doses de reforço da vacina contra a Covid-19. No início da pandemia, foi uma verdadeira correria em busca da vacina contra a Covid-19. Filas enormes eram registradas, pois todos queriam estar imunizados contra o novo coronavírus. Isso fez com que a primeira e a segunda dose da vacina tivessem boa adesão, mas em relação às demais doses de reforço, houve desaceleração, como explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja. Nós tivemos uma boa adesão quando a gente fala no público adulto. Acima de 18 anos, nós estamos em torno de 98% com a segunda dose. Quando a gente fala em terceira dose, em quarta dose, em quinta dose, realmente começa a cair bastante essa cobertura. Então, o nosso público acima de 18, ele está ok, está a mais de 98%. Quando a gente começa a descer faixa etária para 12 anos, para 5 anos, cai bruscamente. A cobertura ainda está baixa. Tanto que a gente percebe que o número de casos está aparecendo, o maior número é em crianças, porque a adesão das crianças realmente está menor. Então, a nossa cobertura melhor é para o público maior de 18 e de 12, menor. Agora, quando você pega 5 anos, de 5 a 12 anos, é realmente a menor procura, a menor cobertura. Estamos em torno de 30% de cobertura neste público. Ainda de acordo com a coordenadora, hoje tem vacina disponível em todas as unidades de saúde, com exceção da Coronavac, que está em falta. Em razão do aumento dos casos de covid, que voltaram a aumentar neste mês de novembro, a Secretaria de Saúde tem feito alertas e recomendado novamente o uso da máscara. A Anvisa, inclusive, já determinou o uso obrigatório de máscaras em aeroportos e aviões. Nós estamos com as vacinas do adulto disponíveis em todas as unidades de saúde. A Coronavac realmente está em falta, então algumas crianças não estão conseguindo fazer a segunda dose, a gente está aguardando receber. Eu acredito que se tudo der certo, a gente recebe ainda esta semana a Coronavac. Então, na parte da vacina, a gente tem cumprido com o nosso papel, a gente está oferecendo a vacina. Quando a gente fala do uso de máscaras, é uma atribuição que a gente dá para o Conselho de Saúde, para o Conselho de Covid, para a Vigilância Sanitária, em relação à orientação de uso, de retornar ao uso em ambientes fechados, em ambientes escolares, enfim. É uma discussão que a gente deixa para a Vigilância Sanitária junto com os órgãos competentes. Mas, de modo geral, a gente percebe que as pessoas estão procurando menos a vacina. Hoje, nós estamos vacinando menos do que no início da campanha, quando tínhamos doses restritas. Nós estamos vacinando hoje menos, porque a procura hoje está menor. Então, realmente, quando você fala na vacinação, as pessoas estão desacelerando o interesse de buscar. Por isso, o retorno dos casos. Então, a gente tem que associar outras medidas sanitárias de combate ao Covid, que é lavar as mãos, a questão da orientação da máscara e o distanciamento social, que nós já estamos desacostumados dele. Então, ou volta a aderir à vacina, ou vamos ter que voltar às medidas de prevenção, de modo geral, medidas sanitárias para outras doenças também, inclusive para a Covid-19. Em Três Lagoas, a quinta dose da vacina já está sendo oferecida apenas para alguns grupos. Nós estamos atendendo a partir de 35 anos para a quarta dose já. Então, assim, já temos a primeira e a segunda, já temos o primeiro reforço, que é a terceira dose, já estamos atendendo a quarta dose. A quinta dose, ela está apenas para as pessoas com imunossupressão, pessoas que tomaram desde a primeira dose como imunossuprimidos. Então, para eles já está na quinta dose, profissional de saúde e população geral, acima de 35 anos a terceira dose. Só que quando você fala em números de cobertura, somente até a segunda dose nós estamos com uma cobertura boa. Quando você pega a terceira dose, já cai bruscamente para menos de 40%.